Ela me deu o seu amor Eu tomei no dia 16 de maio Viajei, espaçonave atropelado Procurei o meu amor aperreado Apenas apanhei na beira-mar Um tax pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um tax pra estação lunar Bela linda, criatura, bonita Nem menina, nem mulher Nem o esfreio do seu rosto de neve Nem menina, nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Um tax pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um tax pra estação lunar Pela sua capila Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra chassar São Lunar Ah, oh, 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 a Ela me deu seu amor, eu tomei No dia dezesseis de maio, viajei Dispação nave atropelado, procurei O meu amor amel e a dor Apenas apanhei na beira-mar Um táxi praxar São Lula Apenas apanhei na beira-mar Um táxi praxar São Lula Bela, linda, criatura, bonita Nem menina, nem mulher Tem o espelho do seu rosto de neve Nem menina, nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Um táxi praxar São Lula Apenas apanhei na beira-mar Um táxi praxar São Lula Tchau Oh, oh